E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? O vídeo de hoje é mais um vídeo que pode ajudar no espetáculo. Pra quem tá querendo mudar um pouquinho o padrão, já saiu um vídeo de maquiagem colorida pra combinar com o figurino. Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui. E dessa vez eu decidi pintar a minha sapatilha de ponta de preto. Porque o meu figurino esse ano é um pouco diferente. E aí tem alguns pontos que eu queria comentar. Primeiro, sapatilha de ponta é um item caro do balé. No caso das sapatilhas coloridas, elas são um pouco mais caras. E além de tudo, a gente precisa encomendar. Então eu decidi tentar pintar eu mesma. Você tem essa opção de comprar sapatilha rosa nova e pintar. E no meu caso, eu vou usar uma sapatilha que já tá em uso. Então eu dei uma limpadinha nela. E uma outra coisa pra ser dita é que, se você quiser pintar sua ponta, peça pro seu responsável. Porque como eu acabei de falar, ponta é uma coisa muito cara. Às vezes é a única ponta que você vai ter pra apresentar. E não é pra ser preta, não é pra ser vermelha. Você vai e faz uma cagada dessa. E depois ainda vai culpar o vídeo que você assistiu no YouTube. Então, por favor, peça pro seu responsável. Às vezes uma ponta velha mesmo que vocês tenham aí em casa, pelo menos pra vocês tentarem, pra tirar foto e etc. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, porque o tipo da tinta que a gente vai usar tem, tipo, várias cores. Bora pro vídeo. Eu espero que vocês gostem. Já deixem bastante like aqui embaixo. E se preparem, porque em breve vai sair um vídeo mostrando um pouquinho de como foi o processo do espetáculo esse ano. E mais pra frente, os bastidores do que vai acontecer, que tá chegando. Bom, e pra conseguir transformar a sua ponta, a gente vai precisar, obviamente, da ponta. Eu comprei fita e elástico novos da cor preta, pra não ter que pintar também. Tinta pra tecido, a cor que você escolher. Um pincel. E depois vai precisar de agulha e linha pra costurar a fita e o elástico novos. Alguns pedaços de papel, pode ser folha sulfite, pode ser papel de revista. Qualquer coisa que você possa amassar e sujar, que você não vai usar mais. Pra forrar o ambiente que eu fui pintar, eu usei esse papel pardo. Mas pode ser também qualquer outra coisa. Bom, primeira coisa foi tirar as fitas. E eu mantive o elástico, porque ele ajuda depois a segurar a ponta. Ela começa a ficar cheia de tinta, pra gente não borrar a mão. E ficar mais fácil de manipular a ponta. A gente vai precisar do elástico depois. E começar a amassar bastante papel e ir colocando dentro da ponta. E preencher ela inteirinha. Eu preferi começar a pintar pela parte de baixo da sapatilha. Pegando sempre uma quantidade razoável de tinta e espalhando bastante. E aí vai avançando e preenchendo o máximo que vocês conseguirem na direção da costura da sapatilha. E aí quando a maioria já estiver feita, é só começar a preencher os buraquinhos que ficaram faltando. A tinta seca super rápido. Então na hora que eu virei a sapatilha já estava seca. Não borrou a parte de baixo nem nada. Não borrou a parte de baixo. Não borrou a parte de baixo. E mesmo caprichando bastante, depois que a gente passa a primeira mão e dá um tempinho, a gente vê que alguns pontinhos que ainda estão um pouco rosas e resistiram um pouco a tinta. É só ter o olho bom e começar a preencher até onde vocês acharem necessário. A tinta dura bastante. Eu consegui fazer com bastante abundância os dois pés. Eu fiquei com a mão bem borradinha. Mas eu estou mostrando aí pra vocês também como a tinta seca super rápido e ela também sai super fácil, sem problemas. Deixa as sapatilhas secarem por uns 30, 40 minutos e já pode tirar o papel. Vai estar incrivelmente seco e bem pintadinho. E o custo-benefício é super bom, né? E é simples assim, só retirar o elástico rosa, só substituir a fita e o elástico por elástico e fitas pretas ou da cor que você for pintar a sapatilha. E é isso. O resultado vocês podem ver em breve no vídeo de bastidores do espetáculo que eu com certeza vou gravar pra vocês. E foi isso pra esse vídeo. Eu adorei. Eu acho que eu vou pegar todas as minhas sapatilhas velhas e vou pintar de várias cores. Fica muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que dê certo pra quem for tentar fazer em casa. Não esqueçam de dar bastante joinha aqui embaixo, deixa bastante like, se inscrevam no canal que semana que vem tem vídeo novo.